E aí E aí E aí E aí E aí Quem sabe sabe né Pê E aí Oi Gil Ô Juninho tá montando Vai montar um elétrico Vai Ia vim comigo mas não coube Quem sabe sabe Eu comprei um elétrico Qual que você comprou velho? Um elétrico em 4 canal Helicóptero? Cadê? Foda pra caralho A rua aí pessoal Oi Conseguindo pegar? Só se eu espirrar aqui arrebenta tudo Só saberam Fica na calçada Tem que ir em mim Vem em mim então Vem no próximo não? Vem no próximo não? Vem no próximo 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 Morm Ó A É De novo Não pegou nada. Se senta pra lá. Não, pode pegar. Não, pode pegar. Não, pode pegar. Ô, Peco! Tá ventando pra caramba, hein? Tchau, Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode vir que eu vou tirar daqui. A moda tá reguladinha. Ah, tá. Viu, ele play de novo. Eu nem tava mexendo com o trono. Isso é um sujeito, né? Chique, pego. Vamos lá, tá? Opa! Aô! Viu que tem uma balinha. Cabeiar com ele, né? É, ele é o velar. É o canudo. Tá com muito comando, né? Você faz assim, balança um tiro. Perdi. Quase perdi. Vamos lá. É. Vou tomar mais. Não, para parar. Vai que lá o barulho. Não. Para. Parar. Vamos. Vai. Aí, vai... Hihihi! O que aconteceu? Ah, retirou, né? Não, aí do Pablo que a gente tirou. Agora que veio. É, então, retirou agora. Ah, é preciso de uma, cuidado. Pode dar comanda. Porque eu vi do Paulo Milho fazendo isso, Guilherme. Aí ele dava comanda e parava. Mas tem que dar uma fechada. Quer vir no meu pé cá? Tá pegando, Guilherme? Faz tempo. Passa bem em cima da nossa cabeça. Com a miga ele não dá. Isso é falta de aguantação, tá dando aí. Não regula ele, ó. Dá um manual pra ele estudar. E aí 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 E o governador, não ajudaria? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.